A palavra de vida eterna Evangelho de São João capítulo 14, versículo 6 a 14 Naquele tempo Jesus disse a Tomé Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai senão por mim Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai E desde agora o conheceis e o vistes Disse Filipe Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta Jesus respondeu Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe Quem me viu, viu o Pai Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo Mas é o Pai que permanecendo em mim, realiza as suas obras Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras Em verdade, em verdade vos digo Quem acredita em mim fará as obras que eu faço E fará ainda maiores do que estas Pois eu vou para o Pai E o que pedir diz em meu nome, eu o realizarei A fim de que o Pai seja glorificado no Filho Se pedir diz algo em meu nome, eu o realizarei Quero agradecer com você a dois apóstolos Tomé Que perguntou a respeito do caminho Jesus responde, ele é o caminho, a verdade e a vida E agradecer a Filipe Com a sua aparente ingenuidade Mostra-nos o Pai e isso nos basta Porque nós ouvimos Que Jesus é verdade e vida Ele é a vida Ele é o caminho para chegar a esta vida Ele é a verdade que devemos aceitar Que devemos acolher Está tudo aqui Depois Nós queremos ver a Deus E Deus desce até aqui Jesus é Deus com o Pai e com o Espírito Santo E Ele diz Quem me vê, vê o Pai Se eu dirijo a minha oração ao Pai Ou dirijo a minha oração ao Filho Ao Espírito Santo Eu toco na Trindade Normalmente a oração da igreja É ao Pai por Cristo no Espírito Santo É sempre assim a oração Mas não existe ciúme na Santíssima Trindade Se eu converso com o Filho Quem conversa com o Filho Está conversando também com o Pai Quem vê o Filho Quem o reconhece Chega até o Pai O Espírito Que é esse amor do Pai E do Filho Nos conduz A essa comunhão plena Que bom ser cristãos Que bom ter esta fé viva Palavra de Vida Eterna O Espírito Santo O Espírito Santo Obrigado.